Música 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 Essa! Essa! Que satisfatura! Vou te ver com as minhas outras, São pelinhas, animar as minhas, Descantilhas, no sonhos, no sonho, entre nós, no sonho, entre nós. Jarei, charei, charei, No sonho no sonho, entre nós A CIDADE NO BRASIL 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 E as jovens, as jovens, cantam um novo. E as jovens, sigam! E as jovens, salve, salve! Salve, 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 salve! Como nós somos! E onde estão os valores? Salve, salve, salve! Amiga, as mulheres! Sorrimos, amiga! Sorrimos, amiga! Sorrimos, amiga! Sorrimos, amiga! Sorrimos, amiga! E só no salvo Sal, sal, sal Sal, sal, sal piano Sal, sal, sal piano Nomem das, nomem das, nomem das A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. E são, Dora! E são, A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Pacheco, Canemarí, Cazó Nunca mais, é só assim Ex-Servantes Ex-Servantes A dança, o coletor de uma mañade A dança, o coletor de uma mañade Desceres Salta, salta! 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 Amém. 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 Bom dia, meus senhores e senhores, meus prontas, para que o país nos abraça o momento, que este é o seu bonito. Continuamos. Esta vez, a ver o dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia. A Riva Chupada. Música 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 Música